Fala galera, CoringaTV aqui pra mais um vídeo do canal Galera, que partida insana que é essa aqui que vocês vão ver agora É uma partida ranqueada solo As partidas tão ficando muito top, então Tô gravando aqui, porque agora dá pra jogar de igual pra igual Aqui no purgatório O mapa tá passando por Brasília Não sei se eu vou pra Brasília Central Vou pra Brasília mesmo, que tá mais na rota do avião, deve vir mais gente Bora lá Eu vou cair nessas casinhas perto da quadra aqui que é Normal Tô vendo um, dois Três Caso vocês estejam perguntando Por que eu não tô usando o drone Não é por querer não, é porque realmente meu drone acabou Eu esqueço de equipar ele de novo Ó, já achei MP40 MP90 Já tô escutando um passo perto de mim Já vou rushar Tá, aqui dentro Espero que esteja de lança, que se não tiver vai morrer Achei Caraca, abriu o mapa Ai, tá de lança Caraca, meu parceiro Que susto, mano Não dá não Meu Deus do céu Se eu tivesse morrido pra lança ele ia ficar puto, hein Ó, tem outro cara ali Vou rushar Olha isso, mano O jogo acabou de começar O cara já tava com a lança granada Mais um aqui Mais um aqui vai perder ponto Já deve tá meado Então eu vou dar só dois tiros Toma Mais um Ó Tá meado não, hein Ó Caraca, esse cara que matou o outro lá Sem ele tirar vida nenhuma dele Tive que picotar Tira o ator Será que vocês entenderam, hein? Então também nem eu entendi O que eu falei agora Não sei Galera, o negócio é isso aí, ó Não Não tem estratégia, não É só sair rushando Todo mundo que eu vejo no mapa Não repitam isso em casa Porque eu tava de colete Dois ou três, se eu não me engano E se o cara tivesse de lança ali Já era Mas vou upar aqui agora Não tem mina Nossa Tem cara capirando dentro da casa Nossa Jogou o gelo certinho Aí tá certo Ele não vai deixar upar, não Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto